Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Comandê Meus heróis morreram de óbedoce Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero matar viver Ideologia, eu quero matar viver O meu prazer Agora é risco de vida Meus sexo e drugs Não tem nenhum aquilo Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Se eu me daria Queria mudar o mundo Mudar o mundo Agora se enche a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero matar viver 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 Oh, se a minha garota Queria mudar o mundo Mudar o mundo Agora se enche a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus inimigos, me chamam por Deus Em meu dia, eu quero matar o meu Em meu dia, eu quero matar o meu Em meu dia, eu quero matar o meu Em meu dia, eu quero matar o meu